Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é simples e muito fácil fazer um refletor caseiro, é isso mesmo. Você vai precisar primeiramente de três componentes que alguns você tem que comprar, outros talvez você achem sucata, mas talvez você precise comprar alguma coisa, isso é óbvio, se você tiver de sucata beleza. Eu estou utilizando aqui para este vídeo uma fonte de alimentação de 12 volts por 5 amperes, uma tensão de entrada bivolt 110-220, vou utilizar fitas de led de 12 volts, essas fitas de led aqui é de uma lâmpada queimada, é de uma lâmpada de led queimada e eu vou estar utilizando essas fitas de led. Essas fitas de led, cada uma acende com 12 volts, eu vou ligar elas em paralelo aqui, não vou ligar em série porque senão a tensão vai ter que subir e eu quero acender essas fitas de led com essa fonte de 12 volts. E também vou utilizar uma chapa de lata, uma chapa de metal, este daqui é uma chapa que cobre o drive de DVD de PC, hoje em dia ninguém mais utiliza praticamente, mas estava ali nas minhas sucatas, eu vou utilizar ele como um dissipador e suporte para a fonte. Eu posso parafusar aí na parede onde eu quiser também, depois eu posso passar pasta térmica nessas partes aqui que já é um alumínio, já é um dissipador, essas fitas de led aqui, é em alumínio, mas eu posso passar pasta térmica e está colocando aqui desse jeito aqui que eu vou estar fazendo no vídeo. Daí ele dissipa nessa lata aqui que vai ajudar o resfriamento também. Mas bora lá que eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer, eu vou deixar isso aqui do lado, então vocês vão ver que é bem simples de fazer, é bem bacana, vai ficar bem joia, bem forte aliás. Eu cansei de fazer isso aí e de estar colocando lâmpadas de led comum nesses refletores que eu não queimo, porque às vezes queima não dá com certo, é melhor trocar tudo, substituir que fica melhor. Nós vamos ligar aqui os positivos. Como essa parte aqui também é um dissipador, então ele fica meio embaçado aqui para estar soldando, o ferro tem que ser de uns 60 watts mais ou menos. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte da fonte que eu colei com cola quente Como vocês podem ver A parte aqui dos LEDs Eu vou passar um pouquinho de pasta térmica Não vou passar muito Porque eu uso em outros projetos Se você tiver Bastante pasta e quiser usar permanentemente Daí eu recomendo você Passar nele inteiro No meu caso aqui é só para o conteúdo do vídeo mesmo Não sei se eu vou usar isso aqui permanentemente No que eu vou usar Essa pasta térmica aqui vai servir como se fosse uma cola aqui para mim Para estar segurando os LEDs Nessa lata aqui Como vocês podem ver E agora eu vou soldar os fios aqui O fio positivo vai nessa parte aqui E o fio negativo vai aqui Ele está marcado aqui Nessa parte dos LEDs ali Qual que é positivo e negativo Agora eu vou estar soldando esses fios aqui Vamos testar para ver como que ficou Só dar o fiozinho preto aqui Que é o negativo Como eu mencionei anteriormente para vocês Interessante vocês utilizarem um ferro de 60 watts Por causa que esse alumínio aqui serve como dissipador Então qualquer coisa que a gente for soldar nele Ele vai ficar com aparência de solda fria E esse ferro aqui é de apenas 30 watts Então eu recomendo vocês utilizarem um ferro de 60 watts Para fazer esse tipo de trabalho Assim que requer um pouco mais de calor Agora eu vou estar colocando os fios aqui da alimentação 110 ou 220 O fio negativo aqui De soldar só para mim testar qual que vai ser a tensão de saída Tem que ser 12 volts Essas fontes aqui chegam até 14 volts Então a gente tem que regular neste potenciômetro aqui Vamos fazer o teste aqui para ver quanto que está chegando aqui 13 volts Vou ajustar no potenciômetro agora aqui Vou deixar com 11 volts 10.98 Só para eu fazer o teste Para ver como vai ficar Agora eu vou pegar esse fio aqui E vou triscar aqui no negativo Vamos ver se vai acender E olha aí galera Só vou aumentar um pouco a tensão aqui Aqui se pode ir ajustando ele Tem alguns LEDs que estão piscando Deve ser que eles estão com problema Mas dá para a gente ir regulando eles Bom, funcionou aqui Agora eu vou... Se você quiser colocar um botão Liga e desliga também Mas se você quiser colocar um... Um interruptor, ok? Bom, já é galera Agora vamos testar aí Para ver se realmente vai funcionar Vamos em algum lugar para testar, ok? Fazer o teste do refletor Bora lá então ver aqui Ele ficou dando uma piscada Mas é que alguns LEDs eles estão ruins mesmo, tá? Eu tentei subir um pouco a tensão ali Mas a risca eles queimarem Então eu vou deixar assim No teu caso Olha, os LEDs eles vão... Eles podem estar bons ou ruins Olha aqui, ó Eu acho que se diminuir a tensão Vai ficar um pouco melhor Mas olha lá no teto, né? É isso aí, galera Refletor Testado e aprovado Refletor Testado e aprovado O único problema são os LEDs mesmo Que ficaram piscando Mas acho que o problema Nos LEDs mesmo Tem alguns que já estão queimando Aqui, ó Por exemplo Foi bom que eu coloquei Numa chapa de metal Porque eles estão esquentando Eles esquentam um pouco Eu vou me despedindo por aqui Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative a notificação Para estar recebendo vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando o canal Não esqueça de deixar aquele Fantástico like Até mais, galera BR Tchau, tchau